A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu testifico do Senhor, amigo fiel, consolador. Eu o busquei em oração e Ele me encontrou. As Suas mãos nunca toquei, Sua face nunca me mostrou, mas reconheço Sua voz e sinto o Seu amor. E este Filho do Senhor, bendito Cristo Redentor, por meus pecados padeceu e a morte lhe sofreu. O mal me traz a tentação, mas Deus me dá a salvação. Se a solidão me perturbar, Ele me dá Sua paz. Com os meus olhos eu verei, afascinou meu Salvador. A minha fé demonstrarei, mas não porque eu verei, porque conforme Ele gravou, Seu nome em meu coração, quero louvar e proclamar o Cristo. Cristo meu Senhor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.